Nós somos guerreiros, estamos aqui dia a dia nessa luta, pegando os corpos de Covid e fazendo o sepultamento. Então, mediante os corpos, os caixões, o manuseio pode estar contaminado. Nós usamos todos os materiais específicos para que nós podamos nos proteger contra essa pandemia. O surf foi liberado, então a gente pode praticar o esporte que a gente gosta, que a gente é apaixonado. E vamos lá, a partir de agora, volta tudo ao normal, graças a Deus. Bom, eu já tive Covid, né? Eu tive a experiência de passar de leve a moderado, com febre e tudo, né? Mas eu acho que é importante o uso da máscara, continuar com as medidas de prevenção, né? De... 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 De...